Pessoal, meu nome é Adolfo Neto, eu vou falar hoje sobre o curso de alistia sequencial que eu vou ministrar aqui na UTF-PR. Então, essa aqui é a página, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse aqui é, o site é cursosdeextensão.ct.fpr.edu.br, mas é do departamento de extensão aqui da UTF-PR Curitiba. Então, está aqui, curso de alistia sequencial, é um curso de extensão 16 horas. Então, deixa eu falar algumas das ideias que são importantes aqui. Em primeiro lugar, a questão da inscrição vai agora até 2 de março, eu estou falando isso aqui em 22 de fevereiro, então tem bastante tempo. O curso mesmo acontece de 7 a 16 de março, mas é apenas nas segundas e quartas-feiras. Então, você vai ter aulas síncronas, das 18h às 20h30, essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas para quem participar do curso. Então, se você, por alguma razão, não puder assistir, participar, dá para ver a gravação. Mas o objetivo, uma vez que é uma aula síncrona, é que seja um curso em que você tenha participação ativa. Não é simplesmente eu falando, 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 porque eu mesmo não tenho paciência para assistir esse tipo de curso. Sei que tem cursos maravilhosos nesse estilo, eu sei que tem pessoas que adoram esse tipo de curso, mas eu particularmente não gosto, eu não consigo assistir. Então, eu vou me inspirar muito no curso que eu participei do Bruce Tate, lá da Groxio Learning, que foi exatamente assim. Ele, quer dizer, não foi exatamente assim, porque o dele era um dia inteiro e depois metade de outro dia, se não me engano. Mas era somente ele falando e ele, não, não era somente ele falando, era ele falando e os alunos participando também ativamente das aulas. Então, a gente chegava, ele criou um projetinho lá no GitHub, passou para a gente a ideia. A verdade é, eu lembro que uma das coisas interessantes é que ele permitia que a gente escolhesse, ele tinha uma estratégia para a gente escolher o nome do projeto. Depois eu vou ver se eu procuro esse nome. Mas era um joguinho que a gente implementava em Alixir. No caso dele, era, a gente usava Phoenix, era mais um curso de Phoenix do que de Alixir. Phoenix, para quem não sabe, é o framework web para Alixir, em Alixir. Então, continuando, são aulas síncronas, online, obviamente, apesar de que a gente já vai, a UTFPR já vai estar de volta às atividades presenciais nesse período, mas eu preferi deixar online para permitir a participação de pessoas de todos os lugares. Então, nesse horário aqui, obviamente, é, aqui não ficou claro mais, assim, de 18h a 20h, 20h30, horário de Brasília. Para quem estiver em outros países, em outros horários no Brasil, São coisas diferentes, mas as duas são possíveis. Você tem que verificar aqui se é o GMT-T ou UTC... Não, GMT-3 ou UTC-3, o horário. O investimento... Isso aqui não fui eu que escolhi os nomes desses campos. Eu acho meio engraçado quando fala investimento. É um custo, mas é um investimento. Imagino que seja um investimento porque, hoje em dia, tem muita vaga de Alixir, muita vaga, inclusive, se você fizer e for bem, certeza que eu vou ter como indicar você para algumas das muitas pessoas que me procuram querendo uma indicação de um nome para... Tanto para Alixir quanto para Erlang, né? As empresas estão querendo muito desenvolvedores, desenvolvedoras em Alixir e em Erlang. Ah, uma coisa que eu não falei ainda muito, porque eu estou aqui no meu canal, mas talvez quem esteja assistindo esse vídeo não conheça, é que quem sou eu, né? Eu sou Adolfo Neto, entusiasta de Erlang e Alixir, professor associado na UTF-PR. Desde 2008, eu sou professor na UTF-PR. É isso aqui também, acho que eu não sou professor associado desde 2008, mas eu sou professor desde 2008. Entre as minhas diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu gosto dessas atividades de extensão que envolvem podcasts. Então, eu tenho esse podcast aqui, eu tenho, assim, eu faço parte da equipe com o Hermínio Torres, com o Zoe Peçanha e com o Cristine Guadeloupe, o Elixir em Foco. Olha, no momento que eu escrevo, que eu escrevo, não, que eu falo, o nosso episódio mais recente é com o Felipe Sampaio. Nosso próximo episódio, com quem será? Vou dizer lá no final do vídeo. E eu estou agora, acabei de entrar, num novo podcast, esse em inglês. Então, esse aqui é em português, é o único podcast em português dedicado ao Elixir. E esse aqui também é o único podcast, até onde eu sei, no mundo, dedicado ao Erlang, no momento, em atividade. Então, a gente já está no episódio 1, a gente teve um episódio 0, assim, que não conta muito. Então, esse episódio aqui conta, a gente já gravou mais alguns episódios. Nesse podcast, eu estou com o Slava, que é um desenvolvedor de Erlang lá na Ucrânia. Todo mundo falando da Ucrânia agora, por causa da questão da guerra. Ele está lá no meio, torcendo para que tudo dê certo, que não aconteça nada com a Ucrânia. E com o Bruno Benavides, que eu já entrevistei aqui no meu canal. Se vocês procurarem para o Bruno Benavides aqui no meu canal, vocês vão achar a entrevista que eu fiz com ele. Quando foi que eu fiz essa entrevista com ele? Quando eu lecionei a disciplina Introdução à Programação Funcional, em inglês, aqui na UTFPR. Então, já conheço o Bruno de outros momentos. Mas aqui é Erlang, esse curso é de Elixir. Ah, é até curioso isso aqui, né? Porque esse episódio aqui com o Yuri Slava, o Yuri, ele é bielorrusso. Então, ele tem um curso de Erlang, mas o curso de Erlang mesmo, ele chama de curso, mas é um curso somente texto, né? Está lá no GitHub. Ele tem um curso de Erlang e um curso de Elixir em russo. E aí ele falou assim, que ele vai traduzir para o inglês, mas ele vai traduzir primeiro o de Elixir. Enfim, é isso. A gente que está na comunidade de Elixir acaba conhecendo um pouco o Erlang, e quem está na comunidade de Erlang acaba conhecendo um pouco de Elixir. Então, esse aqui é o curso, 500 reais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui o público-alvo é pessoas interessadas em programação, iniciantes são bem-vindos. Talvez eu tenha que passar um pouco mais de tempo extra se eu tiver alguém completamente iniciante em programação, mas a gente conversa, né? E, claro, pessoas que já desenvolvem outras linguagens e querem aprender Elixir, essa linguagem que está na moda, que foi criada por um brasileiro. Quer dizer, estar na moda é sempre relativo, né? Tem bastante gente gostando de Elixir. Hoje mesmo, deixa eu entrar, eu sou muito ativo no Twitter, aqui em Twitter barra Adolfo NT. E hoje mesmo o Márcio Freize, que fez um curso de Clojur. O Márcio Freize tem um curso de Clojur gravado. Eu tenho quase certeza que é um ótimo curso, eu só não posso dizer com certeza porque eu não fiz, porque justamente é um curso gravado e eu, particularmente, não tenho paciência para cursos gravados. Mas foi interessante essa observação do Márcio Freize, que ele fala assim, ó, o pattern matching do Elixir é delicinha, gostei. Então, realmente, o Elixir tem muitas características interessantes que estão aqui nesse curso. Eu pretendo falar sobre o que é Elixir, deixar essa dúvida aqui. É uma linguagem de programação brasileira? O criador é brasileiro, mas é uma linguagem brasileira? Qual é o mercado de trabalho? Eu já digo que é bom, mas tem que entender bem ele, porque não é tão simples assim. O que significa Elixir ser uma linguagem de programação funcional? Então, Elixir é uma linguagem de programação funcional pura? Sim ou não? O que significa Elixir ser uma linguagem de programação concorrente? O que significa concorrente? O que é concorrência? Aí, falando sobre modelos de concorrência, se vocês procurarem também aqui no YouTube, vocês vão achar um vídeo do Luciano Ramalho sobre modelos de concorrência. E aí, aquelas coisas que a gente sempre precisa saber quando a gente está começando a aprender uma linguagem. Quais são os tipos básicos, as operações básicas? Vejam, isso não quer dizer que eu vou passar o mesmo tempo em cada um desses itens. Tipos, operações, o que é o módulo, o módulo é num, casamento de padrões, estruturas de controle, funções nomeadas e anônimas. O operador pipe, que é um operador fantástico, que permite escrever o código de um jeito bem particular e que não tem Erlang. Apesar do Elixir ser baseado em Erlang, o pipe não tem Erlang. Tem outras linguagens como, acho que é Fsharp. Como criar projetos usando o Mix. Como fazer desenvolvimento guiado por testes. Está errado aqui, eu escrevi teses, mas é testes. Testes em Elixir. Como resolver problemas do exercise, ou do advent of code em Elixir, de forma idiomática. Isso é uma coisa importante. Você tem muito material gratuito por aí de Elixir. Você pode aprender lendo livros. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas, às vezes, você aprendendo por conta própria, você pode não aprender a forma idiomática de fazer as coisas. Então, por isso que eu gosto muito do exercise, porque lá você pode ter acesso a mentores que te dão feedback sobre a forma idiomática, a forma mais com cara da linguagem que você pode fazer as coisas. E como aprender com a comunidade. Então, olha, como é que vão ser? Cinco horas por semana de aulas online, que vão ser gravadas. Está aí. Isso aí... Lendo o resto, não fica confuso, não. Mas elas vão ser gravadas somente para que você possa ver depois. Mas a ideia é que tenha bastante interação. Então, eu vou pedir que todo mundo instale o Elixir. Se não conseguir instalar, eu vou ensinar. Dar o passo a passo. Não é totalmente trivial instalar Elixir. Não é. Quem tiver o Windows, eu vou até sugerir que use o WSL para fazer a instalação do Elixir no Windows. Bem melhor do que trabalhar com o Windows puro. Então, bastante interação. Então, conversa. Eu vou querer que todo mundo esteja com a câmera aberta, obviamente. Claro, não precisa ser 100% do tempo, mas para esse tipo de curso, não faz sentido ficar todo mundo com a câmera desligada, certo? Então, é importante que vocês estejam preparados, preparados para ficar com a câmera aberta, ter um ambiente. Então, por exemplo, aqui, se vocês estão vendo, eu tenho um fundo aqui que mesmo que tivesse pessoas atrás de mim, eu teria um certo controle. Não é legal você ficar mostrando outras pessoas da sua casa, né? Mas tenta achar um lugar em casa para poder ter essa privacidade, né? Aviso as pessoas de casa. Vou estar no curso, preciso de concentração, e aí é o que a gente vai fazer. E live coding. Live coding é isso que eu disse. Programação ao vivo. Eu vou usar uma técnica que se chama Mob Programming. Eu estou vendo aqui. Eu acabei me escondendo aqui, né? Mas eu estava falando desse fundo aqui que eu tenho. Mob Programming é a ideia de ter cinco, seis pessoas trabalhando no mesmo código. Eu vi o Bruce Tate fazer isso no curso dele. Quem já participou do curso do Bruce Tate, elogia. Vou até abrir aqui o link do Proxial Learning. Esse aqui. Olha, ele tem curso de Live View, curso de LX, curso de OTP. Ele tem vários cursos. E não sei quanto é que está agora, mas tinha uma época que estava custando 500 dólares. E agora, olha aqui, é que exceção. Ele tem também os vídeos gravados. Então, ele tem as duas coisas, mas ele tem aqui. Não. Caramba, são 1.500 dólares por dois dias e meio. 14 dias e meio, 8, 8, 16, 24 horas. O meu curso é 500 reais por 16 horas. Está mais em conta, né? Mas, claro, eu não me comparo. O Bruce Tate tem uma experiência fantástica em treinamento de pessoas desenvolvedoras. Não estou querendo dizer isso. Mas, sim. Então, olha, além dessas horas de aula, também eu vou passar um projeto e eu espero que a pessoa dedique mais três horas, pelo menos, à resolução dos exercícios e ao consumo de materiais. Então, por exemplo, eu posso dizer, escuta alguns episódios do LX em Foco ou de outros podcasts, caso a pessoa entenda inglês. Esse aqui, como eu disse, é o único podcast em português sobre LX. Mas existem podcasts em inglês, vários podcasts em inglês sobre LX. De materiais, eu tenho aqui no meu canal no YouTube vários vídeos e existem outros vídeos. Tem no canal da Stone. Tem uma série de vídeos também muito boa. Mas é aquilo. É uma coisa pouco interativa. Então, se você vai querer algum benefício do meu curso, é a interatividade, é poder conversar. É o que vocês não têm nesse vídeo aqui, que está sendo gravado, mas que vai ter nas aulas. A interatividade é poder parar. Professor, não entendi isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço essa outra coisa? Eventualmente, nessas suas perguntas, eu posso chegar a um ponto e dizer, não sei. Faz parte, né? Eu não sei tudo. Mas continuando. Olha, aqui eu tenho vídeos de Erlang, vários vídeos de LX também. Aqui o meu podcast não está necessariamente relacionado Erlang e LX. Como é que você se inscreve? Então, eu acabei de falar para vocês que é R$500. Infelizmente, eu não tenho controle sobre isso. Estava até conversando com um amigo agora. É isso. Eu sou professor. Para ministrar um curso, tem que ser através de alguma coisa que envolva a universidade. Eu escolhi fazer aqui através do DIREC, que é o Departamento de Extensão da Universidade. E aqui tem algumas condições. Eu até tentei entrar no site deles, olha, porque, na verdade, é assim. O link é esse aqui, né? Conveniar, FUNTEF, PR. Quer dizer, aí vocês estão vendo que vocês estão sendo levados para o site da FUNTEF. A FUNTEF é a fundação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, geralmente, essas coisas que envolvem dinheiro, que entram para a universidade, para professores, sem que venha do governo federal, passam pela fundação. Geralmente, não sei se é o termo certo, mas em vários casos. Aí, olha, está aqui, olha, naquele link que veio daqui, vem para cá. Aí tem essa página aqui, vagas disponíveis 16, e estão aqui as pessoas... Não, desculpa, as informações. Aí, se você clica aqui em inscrever, vem para esse formulário aqui. Que aí, olha, tem aqui, pessoa física... Isso aqui são dados fake, certo? Eu usei um gerador de CPF só para poder colocar aqui, olha, um CPF, uma data de nascimento, uns nomes qualquer. Eu achei estranho, porque aqui não funcionou para mim. Então, talvez... Tem coisas que, às vezes, só funcionam em browsers específicos, né? Eu vou tentar novamente aqui, mas eu tentei colocar porque o CPF... Não, desculpa, o CEP que eu coloquei aqui foi um CEP de Colombo. Deixa eu pegar o link aqui. Vou fazer do zero aqui, olha. Estou entrando aqui na página da FUNTEF. Ah, eu tinha prometido que eu ia falar quem vai ser o próximo entrevistado no podcast LXM Foco, vai ser José Valim, criador da linguagem LX. Pronto, olha. Aqui, se você nunca fez um curso na FUNTEF, você tem que clicar aqui em Quero me cadastrar. Aí, olha, eu vou pegar o CPF aqui. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Aqui, vou colocar aqui que o nome da pessoa é João da Silva. E o CPF. Peste. Peste. João 0101-1960. Sexo, só tem duas opções. Aqui seria o pai do João. Aqui seria a mãe do João. Documento de idade 123456-7. SSP Paraná. Aqui, olha, ele pede o endereço. Mas veja, aqui quando ele pede o endereço, ele... 83408-477. Em sites mais modernos, né? 83408-477. Quando você coloca o CEP, ele pega para você o endereço, né? Ele não pega aqui esse site. Então, eu vou dizer que ele está na Rua da Amargura. O bairro se chama Tristeza. Olha, está vendo? Isso quer dizer o quê? Que no... No Google Chrome não funcionou. Mas no Firefox funcionou. Esse é um problema. Eu vou falar com o pessoal lá. Mas aqui funcionou. E eu consegui colocar que era Colombo. Aqui eu vou colocar o número. 4, 1, 1, 2, 3, 4... Vou colocar um monte de número, que não faz sentido. Colocar uma senha também, que não faz sentido. E eu vou colocar um e-mail. Esse e-mail, eu vou colocar o meu e-mail real, porque é só para... Não, eu vou colocar um outro e-mail real mesmo. Vocês podem me mandar e-mail para esse e-mail aqui. adolfa.professores.tfpr.edu.br Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso. Não salve a senha. É só porque eu quero continuar aqui. Então, olha. Uma vez que você tem aqui, você tem duas opções. Inscrição com boleto, R$500. Inscrição com cartão de crédito, R$530. E três vezes no cartão de crédito, R$530. Infelizmente, é assim que funciona o sistema da FUTEF. Se a pessoa quiser pagar tanto com cartão de crédito à vista, quanto com cartão de crédito em três vezes, paga R$30 a mais. Aí tem aqui Cielo. Então, isso aqui do Cielo, ele vai levar para algum lugar, onde eu, clicando em continuar, uma forma de inscrição deve ser selecionada. Qual a forma de inscrição? Eu não selecionei aqui. Ah! É a inscrição, cartão de crédito. Ah, entendi. Eu não entendi totalmente, não. Eu acho que se você paga com cartão de crédito, necessariamente vai ser em três vezes. Certo. Então, R$530. Aí ele vai levar para algum site. Onde? Cielo. É, isso aqui eu até falei para a pessoa que se inscreveu, estava se inscrevendo. É meio confuso, né? Cielo. Eu não tenho nenhum cartão Cielo. Eu tenho cartão Visa, Mastercard. É, isso aqui não precisa. Para mim, eu não sei se alguém estiver pagando a inscrição por você. Lei concordo com os termos de aceito. Número de parcela, Zoom. Um. Inscrição, três vezes no cartão de crédito. O valor da pasta... Está confuso isso, né? Inscrição, três vezes no cartão de crédito. Tinha que ser três vezes. Vamos continuar para ver o que acontece. Deseja confirmar? Sim. Agora sim, ó. Vai para o site do Cielo. E lá é que a pessoa tem que colocar os números do cartão de crédito. Para poder fazer a inscrição. Demora um bocadinho. Demora bastante. 530. Então, tem aqui os... Olha, aqui... É. Ele fala aqui. 3 de 1, 7,5... Sem juros. Na verdade, tem juros, né? Não é que tem juros. Tem a taxa do cartão. 30 reais de taxa do cartão. Mas aqui você pode pagar com Visa, com Mastercard, com American Express, Diners, Elo, Aura e Hipercard. Coloca aqui o número do cartão, a validade, o nome do cartão, o nome do dono do cartão, como está escrito no cartão, aquele código de segurança que fica atrás. Escolhe a quantidade de parcelas. Coloca aqui o CEP. Isso aqui é um... Ah, não. Olha, eu consigo escolher aqui. Eu estava achando... Deixando estar tudo em inglês. Então, eu posso escolher. E isso aqui é interessante. Que... É. Um dos meus pensamentos, se esse curso der certo, talvez administrar um curso desse tipo em inglês. E aí, a pessoa... Esse preço aqui de 530 em dólar vai ser super barato, né? Mas está aqui, ó. O nome da pessoa. Tem que ter uma checagem de que não é robô. E finaliza a compra. Eu acho... Eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho o cartão para fazer o teste final. Mas eu acho que vai funcionar. Enfim, existem algumas barreiras que têm que ser enfrentadas para poder se inscrever nesse curso aqui. Mas, como eu disse, é a forma legal que a gente tem, que um professor da UTF-PR tem de ministrar cursos aqui. E isso aqui, se você quer mais uma razão para fazer esse curso, é ajudar a universidade. Uma parte da verba desse curso vai direto para a universidade. Vai para a fundação também. E vai para a universidade. Se você não quiser ou não puder fazer esse curso, eu vou continuar fazendo material gratuito aqui no meu canal. E também aqui no Elixir em Foco. e vou continuar ministrando... Cadê aqui? Em Teaching. Essa disciplina aqui, eu ministro ela todo ano. Introdução... É que essa disciplina, eu ministro ela em inglês. Mas quem já tem um curso superior, pode fazer ela gratuitamente como aluno externo, se sobrar vaga, enfim. Tem uma série de condições, mas é possível. E aqui, nos outros lugares também. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem lá no Twitter, podem me mandar um e-mail, qualquer coisa, eu respondo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.